Oi pessoal do Manta Juventino, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de unboxing, né, que vocês sabem que a gente recebeu um monte de coisas aí na coleção do fim do ano passado, comecinho até desse ano já tem coisas de 2021 chegando, chegaram, né? Vamos ver aí, porque a gente foi acumulando, porque a gente quer ver com vocês, a gente quer ter aqui a surpresa com vocês, né, tanto é que a gente nem anotou, eu pelo menos não anotei, né, o Silvio talvez tenha anotado, porque ele é mais organizado, eu nem anotei, nem sei o que que tá vindo, né? Olha só, aqui tem uma camisa que eu acho que, eu acho que essa aqui era, é pro Silvio, né, não é pra mim não, mas já abri, ó Silvio, desculpa aí, viu, mas essa aqui era negócio seu aí, viu? Mas olha só, é uma camisa do Juventus de 2008, né, branca, é uma camisa provavelmente de jogo, porque tem aqui o finta que é, que não é bordado, né, é aquele finta que é no transfer, número 10, camisa GG aqui, bem legal, a camisa tá boa, mas essas estampas deram aí uma desgastada por função do tempo, mas também é uma camisa que já tem aí sua idade, né, já tem mais de 10 anos, mas é isso aí, então mais uma aquisição aí, essa aqui, me perdoe Silvio, que essa aqui foi, era coisa sua, você pode abrir uma caixa minha aí depois, não tem problema, até mais.